Fala galera, hoje eu vou explicar pra vocês algumas coisas dessa promoção aqui do TikTok Depois que a gente completa de convidar duas pessoas pra gente poder completar aqui a barrinha Vamos iniciar aqui nessa conta, é uma conta nova Como vocês podem ver, vamos entrar aqui agora Não esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal também e ativar o sininho, beleza? Entrando aqui na minha conta principal Olha pra vocês verem, acabou de mudar Essa conta tinha aparecido o valor de R$15,00 por indicação E aqui no vídeo, ao vivo, mudou pra R$70,00 Os dois telefones e seguinte Aqui na minha conta principal, tinha aparecido aqui essa promoção de receber os R$40,00 Pra gente conseguir completar aqui essa barrinha e receber os R$40,00 É só a gente convidar dois novos usuários Completar os dias assistidos nas contas convidadas Porém, na minha conta principal, na hora que eu consegui convidar as duas pessoas que eu fui atingir os 100% A promoção sumiu da minha conta E entrando aqui no saldo Eu até tirei um print também pra mim poder mostrar pra vocês Se eu entrar aqui no saldo A minha conta tava dando falha na transferência E agora, ó, vocês podem ver, ó Voltei a sacar normal Até, ó, dia 15 de outubro Hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro Dinheiro transferido com sucesso Porém, na hora que eu terminei de completar duas novas contas Pra completar aqui a barrinha do 100% Pra gente poder receber os R$40,00 Além da promoção sumir Aqui da minha conta principal Eu ainda tirei um print pra mim poder mostrar pra vocês Na hora que eu terminei de convidar duas novas contas Pra completar os 100% Apareceu aqui essa mensagem aqui pra mim, ó Sua conta está sob análise Essa mensagem já apareceu pra alguém Quando vocês terminam de completar a barrinha Comenta aqui embaixo pra mim poder saber Eu já enviei um recurso Mesmo assim a promoção não voltou a aparecer Já formatei o telefone Já loguei a conta em outro aparelho também Mas quando eu entrei Em duas novas contas Através do meu próprio link de indicação Quando foi completar a barrinha Apareceu essa mensagem Sua conta está sob análise E com isso Eu não recebi bônus nenhum A conta também não está dando falha no saque Falha na transferência Vamos sacar aqui, ó 1,50 pra mim mostrar pra vocês TikTok está muito louco Graças a Deus também Está voltando a aumentar o valor das indicações As promoções Porém ainda precisa resolver alguns bugs De como contabilizar os dias Vincular o código Que voltou a dificultar Vamos ver se o saldo Vai ser descontado mesmo Olha aqui pra vocês ver Rapaziada Acabou de aparecer Outra promoção Junto com vocês Parece que a minha conta está bugada Inclusive Até apareceu O campo Pra gente poder vincular o código Sendo que essa conta aqui É uma conta antiga Até mudou também O valor da indicação Foi pra 80 reais Estou sem entender Olha só pra vocês verem Não é uma conta nova Esse código de convite Eu uso junto com vocês Deu do primeiro vídeo do canal Quando a gente começou o canal Com os vídeos do TikTok É uma conta bastante antiga Ao vivo no vídeo Junto com vocês Sumiu a promoção também De ganhar 70 reais E apareceu A outra promoção Pra ganhar 80 reais Por cada amigo convidado Vamos entrar aqui no saldo Vamos ver se o saque Foi transferido Ou se deu uma falha Na transferência A conta está sacando normal Vamos tentar TikTok está bugado mesmo Olha pra vocês verem Que doideira Se eu falar Ninguém acredita Agora uma conta Que era antiga Apareceu a barrinha Pra gente poder vincular o código Eu já consegui Completar A barrinha aqui Dessa outra promoção Dos 40 reais Porém Apareceu aqui Essa mensagem Falando que a minha conta Está sob análise Não recebi Bônus nenhum Depois eu quero que vocês Comentem aqui Se já aconteceu isso Com vocês E pra vocês também Conseguir Completar aqui A barrinha Eu estava enviando O meu link de convidado Pelo Gmail Eu faço a instalação Normal do TikTok Pela Play Store Porém na hora De criar a conta Eu envio O meu link de convidado Dessa promoção Pelo e-mail E depois na hora De criar a conta É só vocês Criar a conta Através do link Da promoção Que assim Vocês conseguem Completar a barrinha Convidando duas Novas contas E se não Aparecer aqui Essa mensagem Pra você Aí é só vocês Completar hoje E assistir Nas contas Convidada E garantir Os 40 reais Então galerinha Esse vídeo de hoje Foi mais pra mostrar Pra vocês Esse erro Que começou A aparecer Pelo menos Aqui no meu telefone Na hora De convidar Aqui nessa promoção Na hora Da gente Completar Aqui o 100% Já é a segunda Conta Que aparece Essa mensagem Aqui pra mim Porém a conta Sacana normal Consigo vincular Com a de convite Normal também Mas na hora De completar O 100% Da promoção Fala que a conta Tá sob análise Então galerinha Esse vídeo Foi mais pra mostrar Pra vocês Esse bug Dessa promoção Não esquece De deixar o like No vídeo Se inscrever No canal Também Ativar o sininho Nem demorou Tamo junto Então Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau